XP Infinity ONI ou XP Infinity Dinâmico? Qual dos dois escolher e qual é a diferença entre eles? Vamos falar desses dois cartões de crédito da XP Investimento, ambos da bandeira Visa, sem anuidade, com benefícios. Vamos falar qual é a diferença entre eles ou semelhança entre eles. Mas antes vou pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para receber o nosso vídeo. Deixe seu like, seu dislike, seu comentário, a sua pergunta e vamos para o tema do vídeo. Bom, galera, é o seguinte, a XP Investimento começou a oferecer o cartão de crédito dela Visa Infinity com vários benefícios no ano de 2020. E era para aqueles que tinham investimento a partir de R$ 50 mil, já tinha direito automaticamente do cartão Infinity da XP com todos, mas todos aqueles benefícios que tem um Infinity e sem anuidade. Bom, a XP querendo pegar mais pessoas, abranger uma outra clientela, subir o seu portfólio de cliente, então ela lançou, nesse caso, o primeiro era a XP Visa Dinâmico. Depois então ela lançou o ONI, aí foi quando ela colocou Dinâmico no primeiro Visa Infinity e colocou o ONI no segundo lançamento. E aí ela diminuiu para R$ 5 mil a pessoas, quer dizer, os clientes que investirem na plataforma para ter direito ao cartão Visa Infinity. Então vamos lá, qual é a diferença deles. Bom, primeiro você já sabe que é acima de R$ 50 mil, o outro é acima de R$ 5 mil. O primeiro tem todas as vantagens ilimitadas, o segundo já não tem, ok? Já não tem as vantagens ilimitadas. Tem apenas uma sala VIP mensal, nas salas chamadas salas longe aqui, espalhado por aí pelo mundo. Então só tem apenas direito a um. Bom, aí tudo bem, não tem problema nenhum que muitas pessoas querem ter status ou ter um cartão de crédito, mas porém a diferença também segue no seguinte. O Visa Infinity, que chama-se, que o AXP colocou de Dinâmico, ok? Ela é baseado em cima do investimento do cliente. Suponhando que o cliente tem muito dinheiro para deixar mais do que R$ 50 mil investido para poder, nesse caso, trazer dividendos para o cliente, o XP, então, colocou esse cartão vinculado ao limite de investimento. Se você colocar R$ 50 mil, R$ 50 mil de limite, R$ 60 mil de limite, R$ 70 mil, R$ 80 mil, R$ 100 mil, enfim, o que você colocar de investir, você terá de limite no cartão Infinity. Retirando, vai diminuindo o seu limite no cartão. Esse é o cartão Dinâmico. Já o cartão, que é a partir de R$ 5 mil, é por perfil de crédito, ok? Então, o que acontece? Se você abrir uma conta na XP e investir a partir de R$ 5 mil, passando-se em torno de mais ou menos uns 30 dias, vai aparecer um ícone no canto superior direito do aplicativo, o ícone do cartão, dizendo que você já está apto em pedir o cartão. E esse é para uma análise de crédito e 99% chance de ser aprovado, ok? Muito pouca, mas menos de 1% a chance de não ser aprovado. E aí, é um valor fixo que poderá ser no valor que você investiu, ou um pouquinho mais, ou um pouco menos. Vai depender do perfil de crédito. Então, vai ser avaliado, vai ter uma análise de crédito, e ele vai te oferecer, então, o Visa Infinity ONI. E é um valor fixo, ou seja, se você, assim que for aprovado, acabou de ser aprovado, está com o seu cartão já pré-definido o seu limite, quer dizer, já definido o seu limite, você pode retirar o teu investimento, ok? E aí, retirando o investimento, vai continuar o seu Visa Infinity, porém, com aquele bem menos vantagem igual é o dinâmico, entendeu? Então, galera, essas são as diferenças e as semelhanças do Visa Infinity da XP. Se você investir acima de 5 mil reais, vai aparecer, entre 20 a 30 dias, vai aparecer um íconezinho lá no canto superior direito do cartão, que significa que você já está a pedir, você clica para pedir o seu cartão, e aí vai passar para o análise, e você poderá ter um limite ou igual ou superior, também pode ser um pouco inferior ao valor que você, nesse caso, investiu. E aí, pode ser qualquer tipo de investimento dentro da plataforma da XP. Então, a XP tem vários investimentos, tem investimento que você pode ficar lá atrelado a 30 dias, a 60, 90, um ano, dois anos, ficar nesse caso preso, o valor, e tem também aquilo que você pode resgatar diário, ok? Você pode resgatar diário. Então, qualquer tipo de investimento na XP, você já tem, então, o direito de entrar no análise de crédito e tem a chance de 99 ou pouco mais por cento de ser aprovado. Então, como eu disse, o limite poderá ser ou o valor que você investiu, ou um pouco menos, ou até mesmo um pouco mais pelo que você investiu, e é a partir de 5 mil reais o investimento mínimo para ter direito ao Visa Infinity. Então, essa é a diferença e a semelhança entre o Visa Infinity dinâmico e o Visa Infinity ONI da XP investimento. Então, aí você fica, então, a seu critério. Se você tem 50 mil para deixar guardado lá, ok? Deixar vários tempos lá, rendendo os juros, você vai ter um cartão de crédito com 50 mil de limite ou mais, dependendo do que você investir. Mas se você não tem que colocar somente 5 mil, você vai passar por um análise de crédito e 99% de receber o cartão Infinity ONI. E aí, se você, ah, eu não posso deixar meus 5 mil lá, preciso de gastar ele, você pode resgatar que o seu limite é fixo, não será retirado. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui! Então, vamos lá.